Chegou a hora de falar sobre essa outra polêmica que tá bombando no mundo das celebridades, né? Porque o Nego do Borel usou as redes sociais ontem para desabafar sobre a Duda Reis, né? Sua ex-namorada, né? O Cantão falou que está vivendo os piores dias da vida e que precisou de um tempo pra refletir sobre a situação antes de se posicionar. Aí nesse post que vocês estão vendo, ele falou e confirmou que realmente traiu. Mas as outras acusações ele negou e abriu aí o inquérito também pra investigar e também fez algumas outras ameaças, estão vendo aí, ó, né? E ele disse que já foi na polícia, né? Por defamação, disse que a Duda tá defamando ele e ele já foi na polícia e já colocou lá um BO contra ela. Então esse negócio aí vai dar muito o que falar, vai ter muita coisa ainda pra acontecer e o babado tá grande.